Ela marcou história na TV paranaense e hoje é uma das atrações das nossas rádios aqui na E-Paraná, tanto AM como FM. Eu estou falando dela, de Laís Man. Moço, olha o fechame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa garfieira. Dança a noite inteira, mas dança direito. Mas, moço, olha o fechame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa garfieira. Dança a noite inteira, mas dança direito. Aliás, pelo artigo 120, o destino que fizeram o seguinte. Subir na parede, dançar de pé pro ar, debruçar-se na bebida sem querer pagar. Abusada, umbigada, de maneira folgazinha, prejudicando hoje o bom crioulo de amor. Será distintamente censurado, se balançar o corpo vai pra mundo delegado. Mas, moço, olha o fechame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa garfieira. Dança a noite inteira, mas dança direito. Aliás, pelo artigo 120, o destino que fizeram o seguinte. Subir na parede, dançar de pé pro ar, debruçar-se na bebida sem querer pagar. Abusada, umbigada, de maneira folgazinha, prejudicando hoje o bom crioulo de amor. Será distintamente seu jurado, se balançar o corpo vai pra mão do delegado. Mas, moço, olha o fechame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa garfieira. Dança a noite inteira, mas dança direito. Dança a noite inteira, mas dança direito. Dança a noite inteira, mas dança direito. Bem-vinda. Oi. Tudo bem? Tudo. Vamos chegar, Laís. Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito tranquilo. Um prazer muito grande de estar aqui no seu programa, que aliás está fazendo o nosso sucesso. Parabéns. No nosso programa, né? Obrigada. Laís, conta para o pessoal de casa mais de três décadas aí de histórias, de causos, como a TV, Parabéns. Como é que é isso? Bom, na verdade, se eu for contar tudo isso, a gente vai precisar de mais programas. Mas, enfim, vou contar um pouquinho só, dizer que eu fui sempre muito feliz na minha carreira de rádio, de televisão, por estar hoje novamente no rádio e também, eventualmente, na televisão e por estar cantando, né? Com essas pessoas maravilhosas, esses músicos fantásticos brasileiros que fazem a alegria da gente. E já vamos apresentar, então, quem está dirigindo os trabalhos musicais com você num show que a gente vai falar já, já. Essa pessoa linda aqui, o Sérgio Justen, maestro, músico dos melhores que eu conheço e das melhores pessoas também que eu conheço, né? Obrigado. E tenho o prazer de ele ter aceito o meu convite agora para dirigir o meu show que vai acontecer no final de novembro no Sesc da Esquina. E o Denis que está dando essa palha linda aqui para nós também, esse músico fantástico, o percussionista. É a banda de hoje. Em Curitiba, estamos super bem servidos, né? Muito, muito, muito. O Sérgio é nosso, né? É nosso patrimônio. Obrigado. Graças a Deus. Pra isso, quando é que começou essa lida do cantar? Bom, essa lida do cantar começou, assim, profissionalmente, faz tempo, vocês que nasceram depois de 80, fiquem quietos, por favor, não digam isso. Mas começou em 1972, exatamente nesse ano, quando eu fiz uma peça de teatro chamada Cidade Sem Portas, de autoria do Paulo Vítula, hoje presidente aqui da Casa, né? E do Aderbal Fortes de Sá, um redator, escritor maravilhoso. E nós fizemos a Cidade Sem Portas do Paiol, onde eu cantava muitas músicas. E aí é que a coisa decolou e eu percebi essa paixão pela música, apesar de que eu não canto tanto quanto eu gostaria, né? Porque essa função de apresentadora, de mestre de cerimônias, enfim, de uma série de outras coisas que eu faço, acabou deixando a música num segundo plano. Mas eu comecei há bastante tempo já. E a Laís, em Terpice, gosta de cantar que compositores, que estilo de música? Ah, eu gosto de cantar coisas que falam com o meu coração, assim. Eu gosto muito dos compositores que são famosos, já tão conhecidos, como Paulo César Pinheiro, Baden Pau, Chico Barque de Holanda, Macir Luz, Aldir Blanc. Esse show que a gente vai fazer juntos, que ela me chamou pra dirigir, tem a ver com isso, com as coisas que ela gosta de cantar. Exatamente, tem a ver com isso. Então ela praticamente falou quase todos os compositores que a gente vai interpretar. E o que eu vou fazer no show, que tá me deixando muito feliz também, são os nossos compositores aqui de Curitiba. É a primeira vez que eu vou fazer isso, cantar canções de músicos nossos, nossos compositores. E que é uma turma da pesada também, né? Não sei se eu posso falar o nome de todo mundo. Se eu for lembrar, Serginho me ajuda. A gente tem Gerson Bientinês, em parceria com o Hilton Barcelos, Zé Oliva, em parceria com o Paulo Vítola. A gente tem o Rafinha Gomes, que é um representante da nova geração. Vou cantar reggae. Pensa bem. Rafinha, lindo. Numa parceria com o Tatara. Depois tem Zé Oliva com, já falei com o Paulo Vítola, o Gegê Félix com o Retamoso. É uma parceria fantástica, porque só pra eu decorar a letra do Retamoso, menino, tá sendo um exercício mental muito grande. Uma arte abstrata. Então, e música do Sérgio também, que a gente hoje vai cantar no programa pra vocês. Uma coisa linda do Sérgio que a gente vai cantar também. Então vai ser essa junção de compositores curitibanos, de compositores de outras praias, vamos dizer assim, porque eu costumo falar que o artista não tem naturalidade. O artista é do mundo. Ele nasceu por acaso em algum lugar, mas um músico que seja de Curitiba vai tocar em Nova York, vai tocar em Londres, enfim. E eles também tocam aqui. Eu acho que é isso que eu vou fazer uma mistura. Uma salada gostosa. Vamos tocar mais uma, já que a gente falou em tantos compositores. O que vai sair agora? Agora vai sair Refém da Solidão, que é uma música sensacional, espetacular. Uma letra divina, maravilhosa, do Paulo César Pinheiro, sobre a música do Baden Powell, que também é bom, né? É bom. Põe a bom nisso. É uma maravilha, né? É muito bom. Essa música a gente adora cantar e eu vou cantar aqui quietinho. Vamos lá, maestro. Do meu maestro. Quem da solidão fez seu bem, vai terminar seu refém. Que a vida para tanto não vai viver E dá uma certa paz Que não faz nem desfaz Tornando as coisas para nós Um ser humano incapaz De conseguir sem ter pra onde ir Infelizmente eu nada fiz Não fui feliz nem infeliz Eu fui somente um aprendiz Daquilo que eu não quis Aprendi de morrer Mas pra aprender a morrer Foi necessário não viver E eu, enfim Mas nunca descobri Se essa vida existe Ou se essa gente é que insiste Em dizer que é triste ou que é feliz Vendo a vida passar E essa vida é uma atriz Que faz do mal cicatriz E corta o bem na raiz Que é triste ou que é feliz Que vai vir a terra E essa vida é morte E a morte é a vida que se quer A vida que se quer Vai vir a terra E essa vida é morte E a morte é a morte que é a vida que se quer Ah, Paulo César Pinheiro, isso é uma maravilha, né, Lídio? E eu sempre me emociono muito quando eu canto isso, porque é uma letra danada, né? É, incrível, né? Uma coisa profunda e filosófica, uma coisa... E é bonito, né, esse jogo mesmo, né, semântico, a palavra e melodia. Olha, Laís, toda cantora que vem aqui, eu acabo perguntando porque a gente trabalha com referências. Quais foram as referências, então, de cantoras para a Laís? As minhas referências foram a vida, né? Eu sou uma cantora autodidata, eu nunca fiz uma escola regular de música. Eu, quando fui fazer a carteira na Ordem dos Músicos, entrei para uma escola, me matriculei, fui aprender a desenhar aquelas coisas que, para mim, na realidade, aquilo é uma arte magnífica, né? É um desenho fantástico. E daí aprendi porque eu achava justo isso, que eu devesse realmente me aperfeiçoar para poder exercer uma profissão, uma função, onde as pessoas vão aprender e vão se especializar. Depois disso, eu, eventualmente, frequento alguns cursos de canto, mas eu te confesso, Lídia, uma coisa feia que eu vou dizer, sabe? Eu tenho muito pouca paciência para fazer aula, para aprender coisas, então, eu vou fazendo assim, intuitivamente, os músicos vão me dando um pouco de bronca, me ensinando um pouco, e eu vou cantando, infelizmente, as pessoas vão entendendo e eu também vou demonstrando para elas que eu quero trazer o meu sentimento, de verdade. Do coração, brotando da alma, né? Isso, pronto. E vamos dizer para o pessoal de casa, contatos, telefone e um e-mail para contato. Saia aí, Sérgio. Pode ser o meu telefone, 9973-7852. 41, Curitiba. 41, é. E o e-mail para contato? E-mail, Sérgio Justen, com N de navio, no final, Sérgio Justen, tudo junto, arroba de e-mail ponto com. Querida, eu quero agradecer a presença, com licença, merece, e nós, opa, para nós. E a gente vai encerrar o nosso bloco aqui com mais uma canção. Isso. Que vai ser a trilha sonora, representando uma amostra do que vai ser feito no show, que o show vai ter músicas consagradas e músicas de autores curitibanos, né? E inéditas, inclusive. Essa você até já gravou no CV. Tem gravações, né? Eu estou aqui para uma amostra. No CV, que aliás, onde que as pessoas podem comprar o seu CD, por favor, da licença? Por favor. Podem comprar ligando para mim. Ok. Venda direta, gente. Sem atravessador, sem intermediário. Já vai com autógrafo. E o trilha sonora é uma das músicas do Sérgio que eu adoro cantar, porque esse CD, especialmente que ele me deu para escolher a música, tem muita coisa linda e a gente fica muito em dúvida, então é o trilha sonora. Então vamos lá. E quando me zango do mar, clarei a solução desse meu transbordar. Estranho, azul, céu aberto, e aí que eu desperto para os mares do sul. Se a chuva virou temporal, se a lua sumiu, não faz mal. E quando me zango do mar, clarei a solução desse meu transbordar. Estranho, azul, céu aberto, e aí que eu desperto para os mares do sul. Se a chuva virou temporal, se a lua sumiu, não faz mal. Eu sei onde o sol desponta, eu sei. Estranho, azul, céu aberto, e aí que eu desperto para os mares do sul. E quando me zango do mar, clarei a solução desse meu transbordar. Estranho, azul, céu aberto, e aí que eu desperto para os mares do sul. Se a chuva virou temporal, se a lua sumiu, não faz mal. Eu sei onde o sol desponta. Conta, conta, conta.